Um avião caindo, por esses dias ainda. A morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Pois é, galera, alguns meses atrás surgiu uma nova vidente falando que previu a morte de um comunicador famoso e previu também a queda de um avião com várias pessoas. Bom, é sobre esse assunto que nós vamos falar no episódio de hoje. E o meu nome é Robert Sinistro, eu falo aqui do canal Máscara da Verdade, eu denuncio falsos profetas e agora estou denunciando os verdadeiros charlatões da mídia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e você que já é inscrito continue nos acompanhando. E sem mais delongas, vamos começar. Bom, uma vidente chamada Charlene Grasic, que previu a morte de um grande comunicador durante a participação no programa Chega Mais do SBT, na última segunda-feira, dia 12 do 8, se pronunciou em suas redes sociais após a confirmação do falecimento do Silvio Santos. Na ocasião, ela afirmou, a espiritualidade me mostra a morte de um homem desses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone que vai trazer sofrimento para o Brasil. E aí ela completa, eu vejo pessoas falando de nostalgia, de lembranças, isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas. Acrescentou Charlene, espantando Regina Volpato, a apresentadora da atração matinal nas redes sociais, ninguém teve dúvidas de que ela estava falando de Silvio Santos e a situação disparou uma crise interna no SBT. Bom, e a própria Evidente também reafirmou sua crença no mundo espiritual e nos dons que ela diz possuir. Aham, sei. Bom, e o que podemos dizer sobre isso? Como sabemos, a prática da adivinhação é descobrir o conhecimento oculto por meios sobrenaturais. Está relacionado ao ocultismo e inclui a previsão de sorte ou de clarividência, como costumava ser chamado. Desde os tempos antigos, as pessoas usavam a adivinhação para obter conhecimento do futuro ou como forma de ganhar dinheiro. Bom, é o que muito charlatão faz nos dias de hoje, né? E infelizmente, nos dias atuais, essa prática continua, pois aqueles que confirmam e afirmam ter visão sobrenatural lêem palmas, folhas de chá, cartas de tarô, gráficos, estelares e muito mais. Deus nos dá o seu ponto de vista sobre adivinhação lá em Deuteronômio 18.10 Que não exista entre vocês, nem que seja adivinho, prognosticador, agorreiro, feiticeiro. 1 Samuel 15.23 Compara a rebelião ao pecado da feitiçaria. Infelizmente, nos últimos tempos, o que nós temos mais visto são pessoas aí que são enganadas por esses feiticeiros e esses adivinhadores que foram adivinhar o futuro. Eles falam que vão acontecer coisas óbvias, quando na verdade a gente já sabe que vai acontecer, né? E a grande realidade é que ninguém precisa adivinhar que vai acontecer a morte de alguém, sendo que todo mundo já sabe que todos irão morrer um dia. Portanto, o que nós vemos por aí é puro charlatanismo. Vamos ver aí o vídeo onde mostra a Chaline fazendo aí essas supostas previsões do futuro. A morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças, e isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui. E aí, o que vocês acham dessas adivinhações que a Chaline fez sobre o saudoso Silvio Santos? E as coisas tendem a não ficar boas, né? Eu não gosto de falar de desencarno, mas infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho. E até a Regina Volpato ficou desconcertada com essa previsão. E com relação a tempo? Ah, e tem mais, né? A charlatã ainda fala sobre a queda do avião, que ela diz que previu a queda do avião. Veja que bizarro isso. Vai ter mais um acidente aéreo com avião. Eu vejo ele de porte médio, não tão pequeno quanto esse. E as pessoas vão começar a entender que tem algo errado no mundo. O que tá no céu não para mais no céu. Bom, o que eu vou dizer sobre isso aí? Charlatanismo, ele basicamente, ele corre solto. Infelizmente, o SBT abriu espaço pra uma mulher mentirosa. Porque isso aí é uma mentirosa. Não tem como você dizer outra coisa. É uma pessoa que faz falsas previsões. As pessoas acreditam em suas falsas previsões e fica por isso mesmo. Como que pode as pessoas acreditar numa palhaçada dessa? Ela diz que preveu o falecimento de um grande comunicador. Ela não tá prevendo nada. Na verdade, todo mundo vai morrer um dia e não existe previsão pra isso, né? E aí na questão de um avião, poxa, avião pode cair em qualquer lugar do mundo. Tá certo que no Brasil demorou 17 anos pra cair uma aeronave. Mas, poxa, isso aí é palhaçada. Isso aí pra mim é uma tremenda de uma palhaçada. E esses falsos videntes aí, eles ganham muito dinheiro com isso, viu? Isso aí eu falo pra vocês porque realmente é um mercado que tem público. Só que é um público que tá sendo enganado. É um público que é enganado todos os dias. E esses falsos videntes aí, eles fazem de tudo pra ter um lucro fácil em cima das pessoas. Só não vê quem não quer. Só não vê quem é trouxa mesmo. Então, infelizmente, tá aí, né? Além de ter muitos falsos profetas no mundo, também tem muitos adivinhos, né? Tem muitos videntes que adoram adivinhar o futuro. A única coisa que eles não conseguem adivinhar é o número da Mega Sena, né? Vai saber por quê, né? Bom, galera, deixe o comentário de vocês aí embaixo pra eu saber o que vocês pensam sobre isso. E se vocês gostaram do conteúdo, curta, compartilhe. Você que é novato e está chegando a primeira vez, se inscreva num canal. Desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!